Muito bem, estamos de volta aqui na sua Onda Oeste agora com o nosso Onda Esporte entrando no ar. Onda Oeste! Vai começar! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. Opa, salve, salve! Aí, tudo tranquilo, meus queridos e maravilhosas? Estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, segunda-feira, 27 de março de 2023. Sejam todos muito bem-vindos, estamos ao vivo nesse instante, através da MAP TV, da Link TV Brasil, com áudio e vídeo disponível para você e também do nosso site, ondaoestfm.com.br, além da nossa sintonia aí, 100,3, a nossa abrangência em mais de 200 municípios, e você podendo acompanhar a nossa programação, o nosso bom som, som cristalino e encorpado, diferenciado da Onda Oeste aí na sua sintonia 100,3 no radinho. É isso aí, eu não tô sozinho não, aqui junto comigo, Roseli Amorim, muito boa tarde pra você. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, pessoal. Estamos aí no Onda Esporte. É isso, a partir de agora a gente traz pra você o nosso programa no oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Tá construindo, tá reformando, seja a sua pequena obra aí ou a sua grande construção, você já sabe que pode contar com a Cogio, porque a Cogio é o braço direito de quem tá construindo e reformando, né, Roseli? É isso mesmo, Gabriel, você encontra de tudo ali na Cogio, tudo que você precisar para a sua construção, para a sua reforma pequena ou grande, como disse o Gabriel, você encontra na Cogio, com ótimos preços, ótimo atendimento, ótima forma de pagar, é tudo ótimo na Cogio. É isso aí, menina, muito bem, dá uma passadinha lá pra você tá comprovando o que a gente tá falando pra você aqui. Bom, Roseli, vamos começar aqui o nosso Onda Esporte com a seleção brasileira que não fez muito bonito aí nesse amistoso não, viu? Não fez não, viu, Gabriel? No primeiro compromisso após a Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira perdeu para o Marrocos por 2x1 neste sábado 25, em amistoso realizado no estádio IBN Batouta, em Tanger, no Marrocos. Bufal e Sabiri marcaram os gols dos anfitriões. Do outro lado, Casimiro descontou. Essa, aliás, foi a primeira vitória dos marroquinos sobre os brasileiros na história. É, o Brasil chegou totalmente repaginado para este primeiro amistoso, a começar pelo comando técnico. Tite e os seus auxiliares deixaram o cargo após a eliminação nas quartas de final do Mundial do Catar, para a Croácia. Ainda sem um substituto definido, a seleção contou com o interino Ramon Menezes. Sem Neymar e outros nomes experientes da última geração, como Alisson e Thiago Silva, a convocação para este amistoso tinha apenas nove atletas que disputaram a última Copa. Do outro lado do confronto, Marrocos reencontrou seus torcedores depois de uma campanha histórica na última Copa do Mundo. Superando expectativas, os marroquinos foram a grande surpresa do torneio e terminaram a competição em quarto lugar depois de cair para a França na semifinal. Após este embate com Marrocos, a seleção brasileira não tem novos compromissos agendados. A próxima data FIFA está programada para ocorrer de 12 e 20 de julho, de junho, perdão. O Brasil começou o primeiro tempo dominando a posse de bola. A equipe, porém, sofreu para encontrar espaços na forte marcação marroquina. Aos 29 minutos, a rede enfim balançou para valer, mas quem marcou foram os africanos. Emerson Royal perdeu a bola na entrada da área e viu Elknows receber livre na área. O meia então tocou na medida para Bolfal, que girou para cima da marcação e finalizou no cantinho para abrir o placar. Na volta do intervalo, o Brasil foi para cima em busca do empate. Com apenas dois minutos, Rodrigo emendou um lindo voleio na entrada da área e obrigou Bonnou a fazer difícil defesa. Já aos 21, nada evitou o gol brasileiro. Casimiro foi acionado com liberdade na intermediária e emendou um forte chute por baixo. Bonnou falhou ao tentar agarrar e deixou a bola passar, permitindo a igualdade. Após o tento, alguns refletores do estádio IBN Batuta desligaram. Assim, o jogo ficou paralisado por alguns minutos. E a alegria dos visitantes acabou durando pouco. Isso porque aos 33, Marrocos voltou a ficar na frente. Antony perdeu a bola na lateral direita e permitiu a arrancada de Atiá Alá, que cruzou para a área. Militão furou ao tentar cortar e deixou medida para Sabiri. O meia então encheu o pé para levar os torcedores à loucura. Nos minutos finais, o Brasil tentou apertar em busca do empate, mas sofreu para criar chances reais. Assim, o amistoso terminou com a derrota do time do técnico Ramon Menezes. É isso, a Seleção Brasileira está sendo remontada também. Marquinhos na zaga não estava, está contundido. E aí a gente viu aí na informação que quase todos os jogadores são novas convocações. Então, se você for analisar, a Seleção Brasileira está no mesmo estilo do Cruzeiro, porém, com jogadores de mais alto nível aí do futebol, né? Sim, mas mesmo assim não conseguiram nem empatar com o Marrocos. Pois é. Sem o Tite, técnico interino, jogadores novos, jogadores novos, novos convocados aí para a Seleção Brasileira. Sem uma estrela, né? Sem o menino Ney também, que está contundido aí, deve voltar daqui uns dois, três meses ainda. E aí depois ainda tem aquele processo de, depois que já tiver se recuperado, ainda tem o processo de treinar em campo, de ter ritmo de jogo e mais um monte de coisas. E é isso. Se você acha que, com esse técnico interino aí, Roseli, a Seleção Brasileira está aguardando algum nome ali que foi sondado aí nos últimos dias, inclusive nós até falamos aqui de uma notícia em relação ao Ancelotti, né, do Real Madrid, e ele falou que naquele momento não poderia assumir a Seleção Brasileira, né? E você acha que a CBF está aguardando ali o Ancelotti? Ah, eu acredito que sim, viu, Gabriel? Eu acho que a gente não, nós não estamos aqui afirmando nada, é só... É, é um achômetro. É, por enquanto a gente está aqui só na expectativa, né? Assim como todos os brasileiros, né? É, eu acredito que sim, sabe? E vamos ver, né, se vai ser uma boa aí, se ele realmente for comandar a Seleção Brasileira aí, né? Porque o Tite era tão bom e ainda assim, né, o Brasil não fez assim uma campanha tão legal na Copa, né? Perdendo aí para a Croácia. Vamos ver o que será o futuro da Seleção Brasileira. É, pois é. Eu, no meu ponto de vista, a Seleção Brasileira tem peças fundamentais, tem jogadores fundamentais, né? Tem até jogadores que não foram convocados para estar na Seleção, que tem nível de Seleção, cara, entendeu? Um deles mesmo é o Gabriel Machinelli, que eu acho que está batendo um bolão lá no Arsenal, né? E vários outros jogadores também, inclusive aqui no Brasil mesmo, jogadores que podem ser convocados ali. E se o Ancelotti se torna o técnico da Seleção Brasileira, ia ser um desafio diferente para ele, né? Porque com o Real mesmo, com o Real Madrid, ele já ganhou quase que tudo, né? Libertadores, o Espanhol, o que mais? O Mundial? A Champions League, né? Libertadores não é a Champions, eu confundi aqui, Danielzinho. A Champions, o Mundial também ele ganhou, ganhou o Mundial também com o Real, né? E outra coisa, ele já conhece ali alguns jogadores, algumas peças da Seleção Brasileira, né? É, porque muitos jogam lá no Real, né? É, seria um desafio não só em relação ao futebol, mas em relação à carreira dele mesmo como treinador, né? Eu acho que depois que ganha uma Copa do Mundo, o que é que ele pode fazer? Vai aposentar, pode abandonar ali as chuteiras, como se diz, né? Vai ficar na história, né? Se pegar um Penta e virar Hexa, poxa... É, e com o nome internacional. Não é para qualquer um, não, hein? É, não são todos os brasileiros que veem isso com bom olhar, não, viu, Roseli? Tem muitos brasileiros que falam, ah, mas é porque a Seleção Brasileira tem que ser treinada por um técnico brasileiro. Eu não vou aceitar o Monsenote. É, tem muitos que falam isso, né? Não aceita, não aceita, não aceita, né? É, enfim, mas aí se tiver nos planos da CBF, né, a gente vai ter que assistir, sim, lá. E aceitar, e vai ter que engolir. E aí vai que o cara vai, leva a Seleção Brasileira ao pódio aí, como se diz, ah? É isso aí, show de bola. E é isso, falamos da Seleção Brasileira, vamos falar de mais uma Seleção agora, que está sendo montada ainda. O Cruzeiro, vamos lá do Cruzeiro, Roseli? Vamos lá, então, as organizadas, né, estão aí, ó. É, no fim da manhã do último sábado, dia 25 de março, uma nota com a cobrança pelo retorno do time ao Mineirão. É, o Mineirão sempre foi e sempre será a nossa casa. Frisam os grupos de torcedores. Em janeiro, durante uma de suas lives, Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário da SAF Celeste, anunciou que o clube havia rompido com a Minas Arena e não atuaria no Mineirão em 2023. O ex-atacante também anunciou um acordo com a América para que a Raposa mandasse seus jogos no Independência. Nota oficial publicada no perfil, portanto, aqui, ó, a torcida Fanaticruz, né, em uma rede social, rebudia o fato. O documento relembra o início da história do gigante da Pambulha desde sua construção. O texto também recorda grandes conquistas, né, conquistas da Raposa no tradicional palco do futebol mineiro. Por fim, as torcidas organizadas ainda pedem uma conversa com os representantes envolvidos na situação. Abre aspas, o governo do estado, Cruzeiro, Minas Arena, choque da PMMG e nós, a torcida do Cruzeiro. Enfatiza o documento. Sem um acordo com a Minas Arena, a Raposa não tem atuado no Mineirão neste início de 2023. E o desempenho como mandante preocupa. Nos primeiros três meses do ano, o Clube Celeste não venceu jogando em seus domínios. Pois é, situação difícil, né, Roseli? Então, a torcida acha que o Cruzeiro jogando ali no Mineirão como mandante possa vir a ganhar, né? Mas não é só isso, né, Gabriel? É o time todo ali que tem que ser trabalhado, né? É isso mesmo que você está falando. É um conjunto de coisas, né, Roseli? É, e o Ronaldo não quer, né? Tomou birra, não vou e pronto. É, eu não sei, cara. Teve aquele episódio do Raposão lá e o Raposinho que deu o que falar e aí o staff do Cruzeiro teve que voltar atrás lá. A questão do marketing voltou atrás, colocou uma nota oficial, não sei o quê, porque nós queremos ouvir você, torcedor, você faz parte da história do Cruzeiro e nananana. Agora, a torcida falou, já que nós estamos sendo ouvidos, então vamos falar em relação ao Mineirão também. E aí, velho, se o Ronaldo realmente estiver ouvindo o torcedor, ele deve voltar atrás nesse negócio aí também, buscar uma forma de solucionar esse problema. Agora, vou falar uma coisa pra você, velho. Imagina o Mineirão lotado e o Cruzeiro fazer o que fez nessa temporada do Mineiro. As vaias, os xingamentos seriam muito, mas muito maiores. E outra coisa, não é só em rede social, não. É ali pertinho, ali, ó, tete a tete, o gigante da Pampula, que é um dos maiores estádios do Brasil. É isso mesmo. É, não vai ser fácil pro Cruzeiro, não. Tem que correr atrás e o Ronaldo abrir mão um pouquinho aí, né? Quem sabe conversar direitinho aí com Minas Arena e voltar a ser, jogar aí no Mineirão pra torcida ficar feliz. É, o governo de Minas tinha até dado uma nota falando que tem interesse em conversar, em resolver o problema, né? Agora, eu não sei como é que vai ficar isso daí. Vamos ver após essas postagens aí dessa torcida organizada ou das organizadas do Cruzeiro pra ver como é que vai ser solucionado esse problema aí. Por um outro lado, Roseli, o Cruzeiro jogando no Mineirão, se você for analisar na série B do campeonato, na série B que o Cruzeiro disputou, os jogos do Cruzeiro como mandante ali, basicamente o Cruzeiro venceu geral e outra coisa. Geral a torcida lá marcando presença, recordes e recordes aí de vendas de ingressos, né? Foi mesmo, foi mesmo. E fazendo uma festa bonita, principalmente na final do campeonato, o Cruzeiro sendo, se sagrando campeão e voltando ao acesso aí à série A, né? É, foi mesmo. Isso aí ninguém pode negar que a torcida fez ali a parte dela. Agora, a gente deixa a pergunta aqui pros cruzeirenses. O Cruzeiro jogando no Mineirão, vocês acham que com a grande torcida celeste do que o Cruzeiro tem, é um jogador a mais em campo? Pode mostrar um resultado diferente do que tá tendo? Pois é, então é isso, Roseli. Sem comparar ou criticar o trabalho do ex-treinador da Raposa, Pepa reforçou a necessidade de corrigir o sistema defensivo celeste. No campeonato mineiro, o time foi vazado dez vezes em onze partidas. A equipe estrelada só não sofreu gol na vitória por 4 a 0 sobre o Vila Nova, na quinta rodada. A linha defensiva, tanto podemos ter com três, com quatro, com cinco. E mesmo assim, os gols podem aparecer. Mas, do que a questão estrutural, eu não estou aqui para comparar nada com o trabalho de Pesolano. Mas, temos que reconhecer que é algo que incomoda. O português, de 42 anos, reforçou que as correções precisam ocorrer o quanto antes, visto que, para o time alcançar grandes objetivos na temporada, é necessário ser sólido. Pepa vislumbra o Cruzeiro, obrigando por pelo menos uma competição sul-americana, brigando, né? Por pelo menos uma competição sul-americana durante o Brasileirão. Uma equipe que se defende melhor vai ganhar campeonatos. Nós temos que ter esse equilíbrio. Isso é típico da qualidade técnica dos jogadores brasileiros. Mas, falando especificamente dos jogadores do Cruzeiro, é uma questão de ideias. Então, disse aí o nosso Pepa Cruzeiro. É, Roseli, tá aí ele sendo cauteloso, né? Não querendo comparar muita coisa com o trabalho que o Pesolano vinha fazendo. Mas, ele já viu algo no Cruzeiro, olha, que precisa ser corrigido, né? No ponto de vista dele. Ó, a zaga aqui, meu querido, nós vamos ter que dar uma reforçada nessa zaga ou dar uma estruturada melhor. Porque, do jeito que tá, não dá não, viu? É, porque ele acha e tá visto aí, né? Que precisa de algumas correções mesmo, né? E mudar aí pra poder melhorar. Ele quer melhorar sempre, claro. E mostrar aí que não tá bom. Não tá bom e tem que correr atrás. É isso aí, né? Se o cara tá vendo ali que tem que melhorar, então vamos melhorar essa parada dessa zaga aí. E bola pra frente, viu, Pepa? É isso aí, queridão. Reforça a zaga aí do Cruzeiro. Será que dá tempo da gente falar do Galão da Massa agora? Ou a gente deixa pra depois do intervalo, hein, Danielzinho? Pode ser depois, né? Então, é isso. Depois do intervalo comercial, Roseli, nós trazemos aqui as informações do Galão da Massa. E aí, o estado do Galão ficou bonito, hein, rapaz? Eu tava vendo umas fotos aí. Ficou sensacional. É de arrepiar. É sensacional o estádio MRV, né? Arena MRV. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais pra você. O nosso Onda Esporte. Em destaque pra você, tanto no rádio quanto na internet. E no nosso aplicativo oficial. Onda Oeste. Oiê, de volta, de volta. Na sua Onda Oeste. Bora, bora. Com a sua Onda Esporte de volta já em reta final. Temos mais informações pra vocês aqui, ó. Onda Oeste. Muito bem, é isso aí. Estamos de volta aqui com o nosso Onda Esporte em destaque já em reta final. No oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Tá bom, queridão? É isso mesmo. É o braço direito de quem tá construindo ou reformando. Roseli Amorim, de volta. Vamos falar do galão? Vamos sim, Gabriel. O Atlético comemorou neste sábado 25, seu aniversário de 115 anos, com direito à celebração de missa na Arena MRV, estádio do Clube Alvinegro, que está em fase final de construção. A cerimônia foi exclusiva e não foi aberta aos torcedores. O estádio recebeu cerca de 1.500 pessoas na manhã do dia 25, maior número de público desde o início de sua construção. Entre os presentes estavam diretores, conselho deliberativo, funcionários, ex-jogadores e nomes icônicos, como o do massagista Belmiro, que trabalha no Galo desde 1968. Em entrevista à Galo TV, Sérgio Coelho, presidente atleticano, chorou ao falar da importância desse dia para o Atlético. Abre aspas. É muita emoção. Essa semana tem sido difícil de conter a emoção. Nós que estamos à frente do clube, sabemos as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. E hoje chegou o dia de receber as bênçãos do padre Alexandre, do pastor Matias. Esse dia, para mim, vai ficar marcado para o resto da vida. Eu tenho certeza que o Atlético vai ser um time que vai mudar muito de patamar a partir desta data. São 9 milhões de torcedores felizes por realizar esse sonho. E a ansiedade daqui para frente é grande para ver a bola rolar. Fecha aspas. Completou Sérgio Coelho. Também, a Galo TV, o CEO do Atlético, Bruno Muzi, comemorou a realização do evento. Abre aspas. Ídolo do Atlético e considerado por muitos o maior jogador da história do clube, Reinaldo celebrou a Arena MRV e aproveitou para alfinetar o rival cruzeiro. Abre aspas. Hoje o nosso sonho está se tornando realidade com a inauguração da Arena. É o presente que o Galo oferece a essa grande massa apaixonada. Aqui é nóis. Time grande tem estádio. Fecha aspas. É, eu não gostei dessa alfinetada aí não, viu? O time grande tem estádio. Eu vou te falar, viu? Não perde uma oportunidade, né? Mas foi bonito aí essa festa, né, do Galo. É a recompensa que o Galo está tendo aí em relação ao futebol apresentado nos últimos anos, né, Roseli? É isso mesmo. Parabéns aí ao Galo pelos seus 115 anos, né? O ano passado ele não ficou tão bem, né? Tá um bem posicionado, não ganhou muitos títulos como em 2021. Mas a gente sente que esse ano essa Arena MRVI vai ser um impulso para o Galo. É isso aí. Teve também lá, né, as bênçãos do padre, né? Para tirar ali o... As iguizeiras. É. As zinacas. As zinacas. As zinacas. Enfim. Teve bom. Foi uma festa legal aí. O staff todo, né? A festa não foi para os torcedores dessa daí. Ainda não, né? Essa ainda não. Só para o staff mesmo do Cruzeiro e convidados ali. Do Galo, né? Do Cruzeiro, não. Do Cruzeiro, não. Do Galo, é. Do Galão, é. Porque eu estou pensando no Cruzeiro aqui, ainda na zoeira dele ali. Você sempre pensa, né? Mas é isso. Teve bom. Foi legal. Bacana demais. E é isso aí, rapazão. Vamos aguardar, então, a estreia do Galão nesse estádio maravilhoso aí. Ficou bonito o estádio do Galo, viu? Ficou demais. Olha, e o calendário oficial de inauguração do estádio, localizado no bairro Califórnia, em Belo Horizonte, terá seu pontapé inicial no dia 15 de abril. Na data, a sequência de eventos conhecida como BH Festival terá início com o nascimento do campo. Internamente, a futura Casa do Atlético já está praticamente concluída. Na última atualização do CEO Bruno Muzzi, em fevereiro, as obras internas já haviam alcançado 97% do projetado. O grande desafio para a viabilização dos eventos de inauguração da Arena MRV são mesmo as obras externas. As contrapartidas ambientais e sociais, e especialmente viárias, exigidas pela Prefeitura de Belo Horizonte, representam o estágio que mais carece de atenção nessa fase de concretização do projeto. Nesta semana, o Super Esportes apurou que o custo dessas contrapartidas exigidas pela Prefeitura de Belo Horizonte alcançou a casa dos 250 milhões de reais. Estes valores, somados ao crescimento dos custos com a construção do estádio em si, fazem as obras rondarem um valor final de 1 bilhão de reais. É muito dinheiro investido, hein, Roseliê? É muito dinheiro investido e a gente espera aí que só traga coisas boas, né? Os eventos, os jogos e, poxa, depois aqui rapidinho esse 1 bilhão aí vai ser ressarcido aí. Pois é, assim como o Corinthians, né, que tem lá o seu estádio e o do Galo aqui é maior do que o do Corinthians, né, Danielzinho? Não chega a ser maior, não? É porque o estádio do Galo parece que tem uma área externa ali que serve para fazer eventos externos ali, né? Isso é uma coisa legal, tipo a esplanada igual o Mineirão tem, né? Eu já fui em vários eventos aí na esplanada do Mineirão e é gigante, cara. Ali o Galo também tem essa parte ali que dá para fazer shows externos também e traz também boa lucratividade para o time, né, Roseliê? É uma outra forma de você poder ter dinheiro entrando aí em caixa. É, só não pode fazer igual o Mineirão, né? Deixar os shows lá comandarem, porque aí os jogos ficam em segundo plano, né? Não pode ser assim. Não vai fazer desse jeito não, viu, Galão? É isso. É bom aproveite aí com o estádio, né, com a nova casa então, viu, Galo? É isso, o Clube Atlético Mineiro já já estreando aí o seu estádio para jogos e mandar os jogos aí na sua própria casa com a sua torcida. Isso vai ser maravilhoso aí, viu, Roseliê? Vai sim. Vamos falar do sorteio da Libertadores? Vamos lá, vamos lá. É isso aí, Roseliê Amorim. Olha só, o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023 será realizado nesta segunda-feira às 21h de Brasília, em Luque, no Paraguai. A cerimônia vai definir as oito chaves do principal torneio das Américas. Os 32 times classificados estão separados em quatro potes. Os clubes previamente garantidos na fase de grupos foram alocados de acordo com o posicionamento no ranking da Conebol, sendo os oito melhores no pote um, os oito seguintes no pote dois. E assim, suscivativamente. As quatro equipes vindas da fase prévia da Libertadores, obrigatoriamente, ficaram no pote quatro. Times do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos, com uma regra de exceção. Os classificados na prévia podem cair na mesma chave de um clube compatriota. Atual campeão, o Flamengo, está obrigatoriamente no pote um. Datas da fase de grupos, primeira rodada, 4 e 6 de abril. Os dois melhores de cada grupo avançam. O sorteio da fase de mata-mata está marcado para o dia 5 de julho. As oitavas serão disputadas entre 19 e 26 de julho. As quartas, de 23 a 30 de agosto. As semifinais estão previstas para ocorrer de 27 de setembro a 4 de outubro. A final da Copa Libertadores de 2023 será no Maracanã. A partida está marcada para o dia 11 de novembro. Este formato da decisão em jogo único começou em 2019. A Copa Libertadores teve um aumento de 21%. E o total agora é de 207,8 milhões de dólares. Além disso, a Conebol vai dar um prêmio de 300 mil dólares para cada vitória na fase de grupos. Se o clube vencer os seis jogos, fatura um equivalente a 3 milhões pagos. 3 milhões de dólares pagos a todos que participaram dessa fase. E mais 1,8 milhões de dólares. Portanto, é para quem participar. Em caso de empate, não há pagamento desse prêmio extra. Com um acúmulo de premiações, o campeão da Libertadores poderá faturar até 28,5 milhões de dólares. A premiação para quem joga as fases prévias, a fase de grupos, é de 400 mil dólares na primeira e 500 mil dólares, então, na segunda e 600 mil dólares na terceira fase. É muita grana, aumentou bastante, né, Roseli? Significativamente. Sim, e o Galo está lá. Olha aí, se ele ganhar, ele já pagou a Arena MRV. Ganhou uma, já lucra uma graninha. Ganhou duas, mais uma graninha. É, mas eu falei se ele ganhar o campeonato, a Libertadores, né, aí já é pago. Imagina se o Galo vence essa Libertadores, a alegria da massa atleticana, hein, Roseli? Nossa, demais. Pois é, o Flamengão também está lá, viu? E o Corinthians? O Corinthians está aí, Danielzinho? O Corinthians, o Flamengo, o Galo e tem mais alguns times mineiros também participando, né? Mineiro, não, brasileiro, aliás, né? Mais alguns times brasileiros participando. O Palmeiras está lá também? Olha aí, ó, está na tela para vocês aí. Está lá, Palmeiras, o Flamengo, o Internacional, o Corinthians, o Fluminense, quem mais, hein? O Kepp ali é o Atlético Paranaense? Isso. É, o Atlético Paranaense também está lá. O Galão da Massa está lá no pote 4, né? Não é isso? É, show de bola. O Cruzeiro está no, deixa eu ver, o Cruzeiro não está, infelizmente. O Fluminense. O Fluminense está lá no pote, deixa eu ver, no 2, viu, Roseli? É. Então é isso, vamos aguardar, então, esses sorteios aí para a gente ver como é que vai ficar a parada. 21 horas, então, Horário de Brasília, viu, Rô? É, vamos ficar lá atentos para ver quem o Galo vai enfrentar logo de início. É. Tomara que não seja uma pancada igual da outra vez aí. Vamos lá, vamos fechar o nosso Onda Esporte hoje, amanhã. Voltamos a partir do meio-dia e meia aqui no Onda Esporte, a partir das nove. Eu estou de volta, você mais cedo, né, Roseli, no jornal? É isso mesmo, eu estou de volta às oito e meia da manhã. E tá certo, então. A partir das nove, cola junto com o Gabrielzinho e depois aqui no nosso Onda Esporte, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento, que dá um show aí para você em materiais de construção e acabamento, viu, Roseli? É isso aí, amanhã a gente traz aí o resultado, né, desse sorteio aí, saber quem vai enfrentar, quem logo de estreia aí na Libertadores. Combinado, Rô, valeu, boa semana para você. Obrigada, Gabriel, para você também, para todos que nos acompanham aí, valeu, ótima semana e a gente se encontra, então, amanhã. Como o Gabriel disse, eu a partir das oito e meia da manhã, no Jornal da Onda, primeira edição, e logo mais ao meio-dia e meia. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos vocês, boa semana, viu, que seja positiva para todos nós com muita luz do alto aí na tua vida. Vem aí o nosso homem bom, mó, ele tá só o pó hoje, André Pança, e tamo junto. Onda West, você ouviu, Onda Esporte, oferecimento Cogil, materiais de construção em Piuí.